As grandes cidades escondem sob o asfalto algo que a população não vê. Essa parte mais baixa é exatamente onde corria naturalmente um rio. Força da gravidade continua atuando e trazendo para a parte mais baixa esse acúmulo de água. No último episódio da série, Eco Desafio percorre o caminho de um desses cursos d'água soterrado pela urbanização. Eco Desafio, nesta quinta, duas da tarde, aqui na TVE. Eco Desafio